Porque é uma cantação doce. Boa. É a última música desta ronda. Eu quero saber quem vai jogar daqui para ser. Se é a Diana, se é a Marina. A Marina, claro. Para a Diana. É a Marina que vai jogar. Oh, João, vê lá. Marina, como é que é a tua relação com plantas? Com bandas. Mais ou menos. É, mas deves saber que há jardins de inverno, jardins zoológicos, jardins verticais, exatamente. Ai, eu adoro. E jardins proibidos. Vamos lá. Quando amanheces, logo no ar, se agita a luz sem querer. E mesmo o dia vem de vegar. para te ver. E já rendido ver-te chegar desse outro mundo só teu onde eu queria entrar um dia para me perder. 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 Nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Ardo em ciúme desse jardim onde só vai quem tu quiseres. onde és senhora do tempo sem fim por minha luz joia de luz entre as mulheres. nove. É verdade. Eu não me enganei. Marina, uma bela plantação. Nove pontos. Não foi nove. Erraste, erraste. Não errei. Uma parte inceste de luz e era cruz. Eu estava atento. Eu disse cruz. Estavam atentos também. Foi ou não? Eu disse cruz. Diz cruz ou não disse cruz? Não, não, não. Depois em casa pões a gravar. Voltas a ver o programa. Está bem? Pode ser? Tu é fantástico bem nos ouvidos. Eu disse cruz. Não, não foi não, Marina. Garante não. Ela disse cruz ou não disse cruz? Disse abstrus. É o que toda a gente está a dizer. Não dá. Para o seu lugar. Abstrus. Para bem. Terminamos assim esta ronda com a equipa A a conseguir dez pontos. a equipa B nove pontos e a equipa C outros nove. Quadro total das pontuações. A equipa A dezesseis e a equipa B treze e a equipa C onze. Vai na frente a equipa A. Por acaso dava jeito mil euros em dinheiro? Sim. Outra vez. Então liga o setecentos e sesenta trezentos e quinhentos e devine como termina este refrão do Toy. sensual és tão sensual tens o ar de mulher fatal sensual és tão sensual até o teu simples olhar ar tecla um desculpem angus game tecla um para me faz mal ou tecla dois para me faz mudar de canal escolha marca o setecentos e sesenta trezentos e quinhentos e se carregar na tecla certa mil euros podem ser seus. não precisam de aplaudir não precisam... Obrigado. Obrigado malta. E agora vamos jogar às palavras soltas. O objetivo desta bonita prova é agrupar as palavras que vão aparecendo no ecrã e cantá-las corretamente quando a banda e o corpo pararem. Três pontos por cada resposta certa e são jogadas seis músicas no total. Começa a Equipa B e a Joana Santos. Tu não sentes que há pessoas que são muito más a dar referências? Muito más a dar referências? Sim, por exemplo onde é que a gente se encontra? Ah, pode ser a meio caminho. O que é que é isto a meio caminho? Pois, não é nada. Não é nada. Mas para os Black Eyed Peas é uma música. Eu não acredito. Meet Me Alphway. Can you meet me halfway Right at the borderline That's where I'm gonna wait For you I'll be looking out Night and day Took my heart to the limit Is that the... Yeah, quem é, quem é O pai vai vir Ah, boa! Boa! O Medley! Mas não era não era a prova dos medleys por isso não conseguiste pontuar And this is where I'll stay Era a resposta correta Não gosto de Black Eyed Peas Pena, Joana Agora joga a Equipa C e a Diana Chaves C de Chaves Diana, agora tenho um exercício para ti Imagina que tenho uma linha que vai daqui aqui e tenho outra que vai daqui aqui O que é que acontece a estas linhas? Cruzam-se São linhas cruzadas exatamente E era exatamente a que eu queria chegar Os Virgem Suta e Manuel Azevedo Linhas Cruzadas Há dias que estou a reparar Nem queres disfarçar Roubas a minha atenção Aprecio o teu dom de tomar Num clique o meu falar Numa total confusão Confesso que só de imaginar Que te vou encontrar Me sobe à boca o coração E falas de ti Falas do tempo Colongas o momento De um simples cumprimentar Também estou a sofrer Sofrer contigo Mas agora é a libertação Ponto para a Equipa C Bravo Diana Vale cantar de qualquer maneira Neste programa Ora bem Agora Diogo Morgado Diogo Morgado Avance Go, 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 go Gostas de Sounds 4? Vamos então ficar Com um grande tema deles Borrow Música Today may feel a little sleepy Maybe the morning is too soon I guess I'll have to borrow One of your sunny afternoons But afternoons that never come There's nothing left for me to borrow I guess I'll try again tomorrow Tu sabes cantar Boa Dá, dá Muito bem Não dá pra safar Os pontos são todos teus E agora quem joga É a Ana Guilmar Olha, se não me acervas E aqui para ver mais uma vez Ora bem Tu gostas de jogos de sorte e azar? Sim Então vamos fazer com uma Adriana E tirar à sorte Cara ou croa? O dinheiro não bateu na conta Já faltou, já estou meia zonza Trabalhei, ainda sinto o cheiro Quero ver, ver o meu dinheiro Será cara, será croa? Falta à sorte a muita gente boa É verdade Mas está errado Foi uma prova de azar Nada para a equipa B Nesta quarta música E na quinta música Vamos ter o prazer O gosto de ouvir Marina Santiago Vê lá Vê lá se ouve-vos bem agora Vamos ver se eu escuto bem Vamos ver Estrada de Fogo Ou Streets of Fire Em americano É um filme de 84 Que tem como tema principal Da sua banda sonora Este Nowhere Fest Dos Fire Inc. E aí E aí Eu não acabei! Não, este tempo tem tempo, tem tempo limite, não conseguiste Marina. Embora a Diana estivesse a gritar em alto e bom sou ali atrás, em que toda a assistência ouviu, tu não conseguiste, então não acumulas pontos nesta ronda. Eu espirrei. E passamos para a última canção que pertence ao Nelson, por favor. Não, não pertence a ti, mas és tu que irás interpretar. Gostas de carros? Mais ou menos, só para me deslocar. Não sou assim grande beijo. E se deslocares de Canhambeque? Canhambeque é melhor, é mais gente. É melhor e é do Roberto Carlos. Canhambeque! Bom, bom. Muita paciência um rapaz me ofereceu. Um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Canhambeque. Quero buzinar meu Canhambeque. Quero buzinar o meu Canhambeque. Quero buzinar o meu Canhambeque. Quero buzinar o meu Canhambeque. E tu disseste o quê? O meu Canhambeque. Ah, tu queres buzinar o teu Canhambeque? Isso é contigo. Isso é contigo. Não tens a ver com isso. E não conseguiste acertar nesta ronda, nesta última canção. Não viste que o Canhambeque era meu? Ai, ai, ai. Temos de ouvir com cada coisa. Ora bem, termina assim esta ronda. Vamos às pontuações. Neste jogo, a equipa A completou três pontos. A equipa B, nenhum. E a equipa C, outros três. Quadro geral de pontuações. Equipa A, 19. Equipa B, 13. Equipa C, 14. Na frente vai a equipa A. No final do próximo jogo, vamos dizer adeus a uma equipa. É o jogo das categorias. As categorias desta semana são Ana, Carolina e Maria. Tudo garotas simpáticas, três nomes com muita categoria que pouco ou nada adiantam sobre a gente.